23 e 44, camisa 10, we gone Eu sou avançado nesse jogo chamado de Rap Game Investindo a camisa 10, tô honrando o meu time Tentaram me lesionar, levantei e segui firme Toco o controle do game, repensou-me em marionete Antes nesse que cantavam e hoje já querem ter B-Fuck Eu tô borrado, peço puto os fedelos Respeito, sou bem mais velho, tô com domínio dos flores Tão mais desdefido e na PEG Ativei meu duço, passa, tô com a bola nos meus pés Fiz um passo pro meu game O game é complicado, mas nunca estive de fora Honrando a camisola, repor 100% Angola me deram o cartão vermelho Pra ver se com isso eu paro, mas na Sou persistente, foco sempre a caminhada E agradeço a Angana Zambi pelos feitos na minha life Vivo a vida sem roteiro, nem regra Mas nunca perco a cabeça e antes que eu me vá Não vou cumprir a promessa, tira-me o bairro da merda E com os rappers da banda Juro que numa conversa a minha vida aqui no black virou Um big brother a toda gente quer saber Que se passa na minha life Fá Não me vê na street, tô sempre no estúdio Meti-me de quarentena Agravou o EP, sempre fui de camisa 10 E nunca decepcionei no futebol E o meu passado nunca tentou definir o que sou Força e me apontaram o dedo e nunca foram os melhores Que atira a primeira pedra que nunca errou Mano, dou graça o senhor, minha vida iluminou E me afastou de Judas e dos sanguesugas Faz parte desse processo, me sinto melhor Não nego ou não perco a minha essência Nunca vivo de tendências Bom, bom, bomuso A Kaka warido Yey Que sempre Black Yey Um Jalai Nenhum trip Yey Eu prospo de Dubai Que continue a trabalhar Fena caniada É tudo por nós É nós por nós We gone